Esse vídeo vai tratar de um fenômeno que tem atingido a maioria de nós nesse período, que é a frustração de uma série de projetos de vida nos quais nós estávamos envolvidos. Alguns tinham projetos como fazer uma viagem, eventualmente casar, outros tinham projetos como abrir uma empresa, outros tinham não um projeto, mas algo que já estava consolidado e que agora se perdeu, como, por exemplo, um patrimônio com o qual a pessoa contava e que agora não vai mais poder contar, alguém quer fazer um intercâmbio em outro país, etc. Essas frustrações podem ser avassaladoras dependendo da sua personalidade, se você é mais ansioso, mais depressivo, mais otimista, mais flexível, menos, dependendo do ciclo de vida em que você está, se você está no começo e pode refazer as coisas com mais facilidade, se você está em uma fase mais madura de vida em que não pode mais ter tantas oportunidades para conseguir algumas coisas que já estavam consolidadas, dependendo também do tipo de perda que está em jogo, se é uma perda pequena, média, grande, como você estava ligado a ela. Claro que há uma especificidade em tudo isso, mas eu vou tratar de alguns aspectos gerais que eventualmente podem ajudá-lo a lidar com frustrações em si, seja durante essa época de quarentena, como outras que poderão vir a acontecer depois. A primeira coisa de três comentários que eu gostaria de fazer é com relação à instabilidade e à indefinição das coisas. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma época de muita indefinição. Não sabemos se a quarentena vai ser de um mês, dois, três, quatro, cinco, dez meses, se os governos vão conseguir dar conta de salvar uma parte da economia, se não vão, se o vírus vai ter mutações e reinfectar as pessoas. Enfim, há muitas indefinições. Mas, na verdade, esse estado de indefinição é permanente na vida, mesmo em épocas em que você acha que está tudo previsível, estável, digamos que não haja algo equivalente ao coronavírus. Além de grandes catástrofes que podem, às vezes, acontecer num país em que você esteja, um terremoto, uma guerra com outro país, dois outros países entram em guerra e suprimentos não chegam mais ao seu, o país tem um terceiro. Enfim, existem instabilidades que são cataclísmicas, que são grandes, que de tempos em tempos assolam o planeta, a política, etc. Crises econômicas, nós tivemos várias. Temos crises cíclicas em que as coisas mudam muito rapidamente. Fundos quebram, empresas quebram, se recuperam, etc. Entretanto, num nível pessoal, na sua vida individualmente agora tomada, também ela é atravessada permanentemente pela instabilidade, mas talvez nem sempre você perceba ou se dê conta disso. A gente costuma ensinar crianças, eu tenho feito um trabalho de orientação de pais que está em vídeos também, também está no meu livro A Arte de Dar Limites e Como Mudar a Atitude de Crianças e Adolescentes, trabalhos que faço com famílias e empresas, que é preparar as crianças para a vida e os adolescentes. E uma das preparações, que elas incorporem, que elas entendem que a vida é uma bagunça. Então, por exemplo, está combinado que todos nós vamos para a praia no próximo fim de semana. Eba, todo mundo comemora. E vamos para a praia, que delícia. Mas o combinado já deveria ser de antemão. Nós vamos para a praia desde que não aconteça nada que mude em nossos planos. Porque se no dia de ir para a praia, ou um dia antes, houver uma chuva torrencial e caíram barreiras na estrada, a gente não pode ir para a praia. Ou o vovô ficou doente, nós vamos ter que acudí-lo. Ou a praia, por causa do coronavírus, foi fechada. Enfim, essas mudanças de plano, que acontecem por eventos individuais, ou eventos meteorológicos, ou eventos outros, elas atravessam a nossa vida constantemente. E a criança pode ter uma reação do tipo, boá, boá, você prometeu, eu queria ir para a praia. Ou ela pode, ao invés de cair nas três armadilhas, que crianças e adultos costumam cair com muita frequência quando estão frustrados, que é se vitimizar, se lamurear ou acusar o outro. Você prometeu, você sempre promete. É a pessoa conseguir imediatamente virar a chave e entender que algo aconteceu e ter a flexibilidade de substituir o que foi perdido por outras coisas. O que no caso da viagem para a praia é mais fácil. A criança pode aprender a dizer, tá bom, então vamos jogar um jogo de quebra-cabeças, vamos brincar no jardim, ou vamos ir para um parque, fazer um piquenique, ou vamos ao cinema, ao circo, ou convidar um amigo, e encontrar substituições que sejam gratificantes e não ficar atolado naquela página, agarrado àquela única solução. Isso quando a gente tem crianças que desde pequeno a gente ensina aqui tudo. Viagens, entrar numa escola nova, mais tarde quando for adolescente, começar um namoro, seja lá o que for, qualquer projeto é sempre passível de mudança. E dizer, a vida é uma bagunça, nós sabemos disso. O tempo inteiro nós colecionamos histórias de que as coisas vão se alterando. Então, vamos celebrar, não vamos ficar com medo de celebrar, de apostar que isso vai dar certo, mas sempre sabendo, olha, vamos fazer isso, mas a gente sabe que se tiver qualquer necessidade, a gente talvez vai ter que trocar de planos. Tem um vídeo meu que é a questão de celebrar antes, se dá certo, tem um pouco a ver com isso, ajuda um pouco a entender esse conceito, de que esse atravessamento ele é constante. Adultos também, o sujeito finalmente conseguiu aquele emprego, e o cara que o contratou tem um AVC, aquilo é postergado, o substituto tem uma agenda oculta, ele já saiu do outro emprego, e tudo deu o contrário. Isso é da vida. Catastrofizar isto é muito ruim, e me impede de pulsar com a vida. Esse é um primeiro comentário. O segundo comentário é que, para ter a flexibilidade, é preciso que eu entenda que eu não posso me agarrar a uma coisa única. Eu preciso saber que nada na vida vai dar muito certo se eu tiver uma única bala para acertar no olho do tigre. Por quê? Porque há uma tendência das coisas resistirem. Todo projeto que eu tenho, viajar, pegar um emprego, casar, vender um apartamento, qualquer coisa que seja um projeto, exige um alinhamento de muitos outros elementos, que precisam estar funcionando. Ninguém pode ficar doente, eu não posso ter um acidente de carro naquele dia, o comprador do apartamento que eu finalmente vou vender não pode mudar de ideia, porque a mulher dele ficou doente, porque tem um problema na empresa dele, não tem dinheiro para me pagar. Enfim, essa necessidade de muitos alinhamentos, ela torna as nossas intenções, os planos mais fragilizados por natureza. A história de um ser humano, de uma empresa, de um país, é uma história de constantemente, se der certo, às vezes dá certo usando uma imagem futebolística, nos últimos cinco minutos, na prorrogação do segundo tempo do jogo. É no último instante, às vezes que eu tentei, 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 aí não deu certo aqui, eu corrigi dali, achei outro caminho, finalmente, eventualmente dá certo. E às vezes não dá certo, eu tenho que trocar de jogo. Essa é uma capacidade de vida que eu tenho que ter, de entender que isso não é azar, isso é uma oscilação que acontece com todo mundo em momentos diferentes, com todo mundo, não existe, em algumas raras pessoas, sempre existe, que tem mais sorte na vida. Mas vamos dizer que com a maioria das pessoas isso aconteça, e para isso eu preciso ter algo que é um plano A, B, C, D, permanentemente na minha cabeça. Qualquer coisa que eu faça, eu já devo fazer, não com medo, não deixar de investir, de me entusiasmar, mas fazer sabendo que eu preciso já de antemão pensar nas alternativas e já ter essas alternativas. E um terceiro e último comentário é o tal do desapego. É importante eu saber que há coisas que eu talvez não consiga substituir. Se eu sou uma pessoa mais idosa, eu perdi o meu patrimônio, vou ter que começar do zero agora e talvez não tenha idade para refazer tudo aquilo, está perdido. Talvez a flexibilidade tenha limites, eu posso até ter alguma flexibilidade, procurar me reinventar, mas é uma perda que está tida, não há mais o que fazer, eu tenho que me haver com o fato de que o que eu imaginava para a minha vida e isso não vai acontecer, eu vou ter que trabalhar muito mais, vai ser duro, vai cair meu padrão de vida, vou morar num lugar que eu não queria, mas em algum momento é preciso ter a faculdade, a aptidão e tem pessoas que fazem isso maravilhosamente bem e há pessoas que têm mais dificuldade de desapegar, por mais difícil que seja, porque eu não tenho o poder. Para pegar um rápido exemplo, é um exemplo bem radical, mas há pessoas que na velhice ou com uma doença muito séria diante da perspectiva de em alguns meses, em meio ano ou daqui a um tempo morrer, são tomados de uma enorme sabedoria de vida e serenidade e conseguem fazer esse desapego. Aliás, a maioria das pessoas em algum momento depois de algum desespero inicial ou negação entram nesse estado e dão até um exemplo para aqueles que estão à volta e conseguem dizer está bem, é isso que é a vida, o que foi a minha vida, é o que é possível agora, eu preciso conviver com isso. E há doenças de câncer, etc., que relatam um bem-estar inusitado, uma alegria de viver renovada, porque desapegam de uma porção de besteiras, desapegam também de coisas que eram ícones da sua vida e conseguem viver o aqui ou agora, as coisas com uma certa intensidade e aceitar um pouco o fluxo, digamos assim, cósmico das coisas que vai além do que você pode. Veja, o coronavírus não vai te colocar numa situação de perder o seu patrimônio ou um projeto que você queria fazer, não é comparável a ter pouco tempo de vida, mas esse exercício que eu descrevi, ele pode ser importado por você, utilizado por você para essas situações que são mais específicas de perdas que você vai ter desde viagens, intercâmbios, projetos, dinheiro, etc., que moderadamente você pode exercer o desapego. Então é muito importante você, em situações de frustração, aprender que frustração é uma constante na vida, não é um azar, é algo que faz parte da pulsação da vida e que a arte de viver implica uma alternância, uma combinação entre você entender que isso faz parte, que a vida é uma bagunça, que ela é atravessada por essa orquestra de tsunamis, terremotos, azares e sortes, que isso é permanente, ao mesmo tempo você ter a flexibilidade desde o início para trocar de posição e a capacidade também, quando necessário, de desapegar. Não são fórmulas mágicas, cada um tem uma personalidade, uma vida, uma situação, mas talvez alguma dessas coisas e a combinação delas possa ajudá-lo a atravessar algumas das frustrações nesse momento. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! 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 Inscreva-se!